As eleições municipais de 2024, gente, acontecem no dia 6 de outubro, mas o prazo para tirar o primeiro título, transferir o local de votação ou atualizar e regularizar a situação eleitoral termina amanhã, quarta-feira. Após essa data, gente, os serviços para o eleitor estarão suspensos. Os eleitores que ainda não regularizaram o título precisam se apressar, pois o cadastro eleitoral se encerra nesta quarta-feira. Depois dessa data, esse serviço eleitoral estará fechado e só será reaberto após as eleições de outubro deste ano. Para atender os eleitores que precisam tirar o primeiro título, transferir o local de votação, atualizar ou regularizar a situação eleitoral, o cartório eleitoral ampliou o horário de atendimento, inclusive aos finais de semana e feriados. Segundo a chefe do cartório eleitoral, Vanessa Barroso, houve um aumento no atendimento nos últimos dias, mas Três Lagoas ainda não atingiu a meta para regularização dos títulos. A gente teve uma procura boa, mas o que a gente tem notado é que essa procura é maior por transferência e primeiro título. E que aquelas pessoas que estão na situação de cancelado, ou porque não votaram em três eleições consecutivas e não justificaram, ou porque não vieram fazer a biometria e depois nunca mais compareceram ao cartório, essa regularização, a procura dela ainda está baixa. Então, as pessoas que estiverem em situação irregular, que procurem ao cartório hoje e amanhã, que quarta-feira é o último dia para qualquer operação no Cadastro Nacional de Eleitores. O eleitor que ainda não regularizou a situação tem até as 18 horas desta quarta-feira para procurar o cartório eleitoral de Três Lagoas. Lembrando que quem estiver irregular com a Justiça Eleitoral não participará das eleições deste ano. Se tiver em situação irregular, se tiver com a situação cancelada, essas pessoas não votarão. Em qual situação que elas poderão votar? As pessoas que estiverem em situação regular no cadastro, essas vão poder votar. Por exemplo, pessoa que não veio na revisão de eleitorado em 2019, mas ela compareceu ao cartório depois para regularizar, só que não estava sendo oferecido o cadastro biométrico por conta da Covid. Então, essas pessoas estão em situação regular. Essas conseguem votar. Mas se ela não veio em 2019 na biometria e não veio depois, então essa não vota. Essa está em situação cancelada. A regularização do título é importante não apenas para quem vai votar nas eleições deste ano, mas por outros fatores também. Sim, a quitação eleitoral é exigida para passaporte, para fazer matrícula em faculdade, para financiamento, para vários atos da vida civil, a quitação eleitoral é exigida. Obrigada. Obrigada.